Fala aí galera, tô trazendo pra vocês aqui no canal mais vídeos, se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações E hoje meus amigos, tô trazendo pra vocês aqui no canal Granny 3, a nova atualização Pra quem não sabe, Granny 3 atualizou, né, e nessa nova atualização foi adicionado um trem Juntamente com esse trem foi adicionado um final bom e um final ruim, né, que eu acho que tem a ver com esse trem E acho que é só isso que foi adicionado também, além dos itens novos também, tá? Então é isso, vamos parar de enrolação e bora jogar Granny 3, a nova atualização Ok, vamos tirar a Slendrina, vou deixar os dois na casa, se ficar muito difícil, cara, eu vou deixar os dois ou não? Não, vamos deixar os dois, mano, e vamos deixar no Iazê, bora meus amigos Cara, que tava pensando aqui, né, mano, você que abaixa os jogos da Granny, Granny 1, 2 e 3 Cara, você tá deixando a Granny rica, mano, daqui a pouco a Granny vai comprar um país somente dela, mano Ela não estava satisfeita somente com um helicóptero, né, um avião, não sei Um barco, o que mais que ela tinha na outra casa dela lá E agora ela me compra um trem, ok? Tem um buraco ali, a gente já vai direto pro buraco A gente já vai direto pro buraco, que é esse que é o nosso intuito, né? Já vai direto pro buraco, mano Aqui os caras é picareta, mano Caramba, velho, eu acho que depois que a gente parou de jogar, a casa da Granny ficou em construção, né, velho? Porque, olha, ela colocou... deixa eu ver se não tem nada aqui Aqui que deve estar o trem, né, mano? Olha, ela colocou um buraco aqui, mano Tá, que isso? É, precisa de pé de cabra, ok Ticket, pra que ticket? É, precisa de moeda, né? Ok, precisa de moeda Tá, a porta tá bloqueada pelo outro lado, eu acho que é isso, né? E eu preciso quebrar o vidro Ok, caramba I don't... Que que é isso? Que que é isso, gente? Nossa senhora, mano A Granny comprou um robô da China, velho Por que que ele tá pitando? Será que ele... Ó, tem coisa ali Será que ele chama ela? Caramba, o robô, velho Que que é isso? Cara, será que ele chama a Granny? Que que é isso? Tá faltando uma aqui Cara Olha, tem mais coisas pra cá Caramba, velho Novidade, mano A Granny comprou um robô, velho Tá, aqui deve ser pra onde que a gente vai fugindo Meu Deus do céu Abre Tá trancada Tá aberta Caramba, eu juro que se não tivesse saído eu tava morto Meu Deus Eu dei uma sorte Caramba, eu dei uma sorte, velho Os dois Os dois desceram aqui, mano Eu nem explorei o lugar, velho Eles desceram aqui porque o bicho tava pitando Ou Porque eles descem aqui Eu não sei, gente Caramba, velho Eu nem explorei, velho Eu pensei que a porta não tava aberta, mano Meu Deus do céu Aqui Meu Deus Fez barulho Tem alguém Ih, a Gwen Cadê o Grampard? Grampard já passou? E agora, cara Eu não sei como que eu vou Como que eu não vou Tô com medo, velho Ela me viu Eu vi você Eu acho que é isso que ela fala também, né Eu não sei traduzir muito bem, velho Tem hora que eu traduzo E eu acho que eu tô traduzindo errado Vai que eu tô traduzindo certo também, né Tá, mas ali eu preciso de um pé de cabra Então eu tenho um pé de cabra Ok Vamos sair por aqui, mano Eu não sei se o Grampard já subiu Tô escutando o passo Caramba, uma caixa registradora Será que ali tem a moeda? Tem nada aqui também, né Será que ali tem a moeda? Não, não dá pra abrir Não dá pra abrir Cara, eu nem explorei ainda Caramba, velho Imagina se isso aqui tivesse trancado Veio os dois pra cá, mano Ah não, sai daqui, bicho do capiroto Sai daqui Sai daqui Você chama a Gwen Ele desce que não? Não desce? Ih, lá tá a véia Ih, lá, lá É ele mesmo que chamou ela É, foi ele mesmo que chamou ela, gente Sabe o que que eu sei? Porque olha as cornetas ali do ladinho dele ali Cês viram? Que sa... Olha, 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 olha Será que eu vou ter que matar ele? Eu acho que é isso, mano Caramba, velho A Gwen inovou, mano Agora ela comprou um robozinho faxineiro Pra tomar conta Do... Da ferrovia dela, né, mano Eu acho que é isso que se chama, velho Aqui Eu vou subir, hein, mano Tem coisa aqui que eu não tinha visto também, né Dá pra abrir Acho que é pra esconder, né Ok Ok Ai Nossa, mano Esculacho Esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Escondi Escondido Tô escondido Escondidinho aqui Ela não vai me achar aqui Aqui a gente tá safe Caramba, velho Mas sério Eu me impressionei com esse robozinho, velho Eu gostei do robozinho, mano Gostei Tipo Tá mais parada desse screen aqui, né, mano Os robozinho do Rod Gostei do robozinho, mano Gostei, velho A Gwen tá inovando, mano Tô falando pra vocês Logo, logo A Gwen vai ter um país só dela, mano Ela vai ser dona de um país, velho De tanto dinheiro que ela tá recebendo da Google Play Store, mano Tantas pessoas que tá baixando o jogo dela, mano A velha tá milionária, mano Tá mais milionária que o... Homem mais rico do mundo Ela tá aqui Olha o bastão dela ali, mano Como que eu vou sair? Caramba, velho Essa tá camperando aqui também, né Nem um pouco esculacho dela, né Véia vagabunda camperina E agora? Eu saio ou não saio? Se eu sair, eu vou morrer Se eu não sair, vai atrasar Eu não quero morrer também Não quero atrasar Vai, mano Que tem coragem Caramba, velho Toda vez a Gwen inova, velho E ela? Tá aberta aqui? Eles abriram ali? Interessante Tá, será que a gente tem que fazer os mesmos puzzles? Que a gente tem que fazer no jogo normal? Pra fugir pela... Pela porta ali? Acho que sim, né, mano? Ah! Ai, Deus do céu! Caramba, eu pensei que ele tava vindo de trás, velho Meu Deus Tá Temos ainda Mais quatro noites Ainda É só a segunda noite Temos mais quatro Tá bom Acalme-se 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 Porque ainda só começou o jogo, tá? Eu não sei onde que eles estão Não sei se estão embaixo Se estão em cima Mas ali eu não vou precisar ir ainda, né? Porque Eu não Não tem nada ali, né, mano? Tá, eu preciso quebrar o vidro Será que é com pé de cabra? Ou será que vai ter um martelo? Não sei Não faço ideia Ah! Filha da puta! Velho de cacete! Sai daqui, velho! Sai daqui, velho! É a maldita! Ai! Eu vou sair correndo Que eu vou morrer Entra aqui Caramba, velho! Caramba, mano! Ah, velho! Eu quero sair, velha! Eu não tive nem como subir lá pra cima Eu subi e já morri, velho Pra vocês verem como que o véio tá Tá espertaço, mano Pra vocês verem como que o véio tá espertaço, velho Caramba, mano! Esses véio tão, tão que tão, hein? Já ouviram aquele ditado Quando você fica rico Você esquece duas amigos? A Gweny Esse é o ditado pra Gweny, velho Caramba, Gweny A gente que fez você ficar rica Agora você esquece da gente? Isso não, minha parceira Somos todos amigos Mas tá muito, hein? Essa véia tá de sacanagem que é a minha cara Essa véia tá de sacanagem que é a minha cara Não, essa véia tá de sacanagem que é a minha cara Ela não vai deixar eu sair Ela não vai deixar Ela vai falar Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui Nem descobri Eu não sei Eu acho que a gente tem que fazer os mesmos puzzles, né? Quando a gente vai fugir Pela Pela frente Mas eu quero fugir, mano Eu quero fugir Cara, mas tá muito difícil com os dois, velho Não sei se é porque Eu fiquei muito tempo sem jogar Fazem dois meses já que eu não jogo, né? Ah, mano, sacanagem Eu vou lá pra fora Preciso ver o que tem aqui, velho Não tem nada Só sai Só sai Beleza, tamo safe Pelo menos aqui tamo safe Pelo menos aqui Aqui dá pra fugir Agora se a gente ver o grampar Ferrou Opa Train K A chave do trem Ok A chave do trem Beleza A chave do trem Tem Beleza Precisa da chave do trem Já achamos Caramba Nem sabia que tinha a chave do trem, velho Ok Pelo menos Pelo menos a gente já tem a chave do trem Será que é pra abrir as portas Ou é pra fugir com o trem Eu não sei Ela tá vindo? Não Ela foi pra lá Ok Caramba, velho Não Novidades, mano Esse é o novo item E o pé de cabra Só esses dois Caramba, velho Muito easy Muito easy Muito easy Ok Eu preciso levar isso aqui lá pra baixo Vou deixar lá perto do trem Caramba Ela tá plantando armadilha em todo lugar Isso porque tá no fácil Imagina se tivesse no difícil Caramba, velho Meu Deus Tá Chave do trem Tren K Ela subiu, ela desceu Eu não sei Eu vou deixar isso aqui bem aqui na porta Aqui, mano Porque, cara Sei lá, velho Aí eu fiz barulho Eu deixei no easy ou no normal, cara? Eu não sei Realmente, eu não sei Se eu deixei no easy, eu tô ferrado Se eu deixei no normal, eu tô ferrado Se eu deixei no normal, ela vai me ver dali, ó Não Tá no easy Antes mal A gente só precisa saber também onde que tá o grandpa, né, velho Só precisa saber onde que tá o grandpa Que o herói, o quê, minha filha? Que o herói, o quê? Ô Ô, Granny Herói 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 Caramba Herói Herói Herói, digo eu Tem Tá, tem gente vindo aqui, ó Tem gente vindo aqui Tem gente vindo ali Cês ouviram? Tem muita gente vindo ali, mano Tem muita gente vindo ali Tem bala ali Tinha essa bala aqui Não, mano Ih, Dennis Tu tá O Coco O Coco Olha Aqui o Apple Pega o Apple Os dois E ferrou os dois Os dois, meu Deus Caramba Os dois Os dois Meu Deus Ferrou Ferrou Os dois foram pra lá Os dois foram pra lá Beleza, beleza, beleza Dá pra subir Vai que dar Vai que dar Meu Deus Meu Deus Tá Caça os vovôs agora Meu Deus Temos que ir atrás dos dois agora Temos que ir atrás dos dois Quem me viu Vem Vem O velho, ó Toma Pegar o velho por costa Não Ui, peguei Pronto Pronto, GG Já era Vamos matar o corvo Vamos matar o corvo Vamos matar o corvo Ok, matar o corvo Matar o corvo Matar o corvo Beleza Beleza, vamos matar o corvo Pega essa bala aqui Vou matar o corvo, hein Vou matar o corvo Vou aproveitar que eles não tomam aqui Matar o corvo Beleza, pô Beleza Tá mais fácil, cara Também porque tá no easy, né Matar o corvo Vamos Tá, dois minutos e meio Estão sonecando Opa A chave lá de fora Deixa eu pegar ela Deixa isso aqui aqui Deixa eu já pegar ela e deixar ela embaixo Pra mim não precisa subir aqui depois O que será que vai ter lá no corvo? O que será? Não sei, não faço ideia Deixa eu deixar aqui Só pra mim pegar E matar já o corvo O que será que vai ter lá embaixo? Vai Matar ele Boa, o pé de cabra Beleza O pé de cabra Ok Pé de cabra não O... O cabo, né Boa, mano Boa, velho Boa Deixa aqui já Boa Deixamos Cadê? Cadê o que? Aqui, ó Beleza, mano Beleza Beleza, GG 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 Beleza Vai Deixa tudo ali Boa, mano Boa Boa Pega isso aqui Pega isso aqui Agora E agora só vai faltar madeira Que eu não sei onde que ela... Será que a madeira não tá ali não? Porque a madeira costuma tá aqui atrás, né? Ou Ou a madeira tá aqui Deixa eu ver Ah, não dá pra ver Mas eu acho que a madeira tá aqui também, né? Tá Eu precisava derrubar aquele vaso ali Mas eu não trouxe o estilingue, cara Não vou fazer isso agora não, mano Vou fazer isso agora não Vou esperar os véi acordar Eu vou ficar lá embaixo já Com a arma Vou ficar aqui embaixo já Pronto Tem que levar ainda a chave do... Do... Do trem lá pra... Pra... Pra baixo Tá, e tem que cortar o coco também, né? Não vou fazer isso agora Esperar um pouco O que que vai ter dentro do coco? Pegando balas também, né, mano? Pegando... Stone Tem mais ali Tá, a gente precisa derrubar a Gwen e o Grandipa A gente precisa derrubar a Gwen e o Grandipa Caramba Os dois naquela hora tinha descido Vocês viram? Os dois Acho que não vai ser essa a hora que os dois vão descer não, né? Tá, eu precisava abrir e ligar o gerador Não vou fazer isso que eu tô com medo Opa, 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 opa Vem, 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 vem Beleza O Grandipa então tá aqui também Vou recarregar, hein Vou deixar recarregada Vou deixar sempre recarregada Uma bala, duas Sempre deixa recarregada Eu acho que eu não vou gastar essa bala aqui com o Grandipa não, mano Não tem necessidade O Grandipa deve tá lá em cima É, né? Caramba, eu já tive uma ideia Aproveitar que a Gwen não tá na casa Porque é ela que atrapalha a gente E eu vou ligar o gerador Vou ligar o gerador Peraí Não tá aqui Então deve tá lá em cima mesmo, né? Ah, tá aqui Achei, achei Liguei Liguei o gerador Beleza Achei a tábua Ok, o que que tem aqui? Será que vai ter alguma coisa ainda? Tem um fóssil, mas não vou precisar Pelo menos achei uma tábua Ok Falta o que ainda? Falta Ah, é verdade Falta Falta Aquela Alavanca, né? A chave do trem a gente já tem Falta só a alavanca Pra gente fugir E falta a moeda Mas pra que que serve a moeda dos tickets? Será que é pra gente conseguir entrar dentro do trem? Eu acho que é isso, né? Cadê o véi e a véi? A véi já acordou, né? Ou será que não? Não, já era pra véi ter acordado já, mano Os dois ter acordado Eu só não subo porque eu não sei se eles tão ali, mano Eu tô com medo de perder a arma Tá, os dois O véi já tá acordado faz tempo, né? Só a véi que eu acho que Ainda demorou um pouquinho pra ela acordar Eu mato eles com o... Com o... A shotgun ou não? E o robô, cara? Eu não sei como que a gente faz Pra despistar o robô, hein? Não faço ideia Mas tem que ter alguma técnica Olha lá, o Grandpa O Grandpa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tá que pariu Tá, o Grandpa tá lá em cima E a Gwen O Grandpa tá lá em cima Ok O Gompá tá lá em cima O Gompá, agora eu falei errado mesmo É grande... Pra vocês, é Grandpa ou é Grandpa? Pra mim, cara Eu sempre falei Grandpa, velho Eu não sei qual que é o certo e qual que tá errado, né? Mas eu acho que eu tô errado Ela já veio aqui já Ó Vem cá, velho, vem Vem, vem Toma Agora falta o velho Falta o velho agora Opa Boa Tá Deixa isso aqui Vamos lá pegar agora o negócio pra subir Ok Vamos lá então pegar o negócio pra subir Eu devia ter carregado a arma Meu Deus do céu Que cara burro Ai que burro Pegar o negócio aqui pra subir Ok Ok, ok, ok Como que a gente vai quebrar o vidro A gente tem que descobrir como que a gente vai quebrar o vidro Tá, eu não vou deixar isso aqui aqui não Deixa isso aqui lá em cima já Tem que deixar isso aqui carregado também Tem uma bala aqui, ok Deixa isso aqui Boa Pegar a arma Tá, ainda dá tempo Não vai me dizer que eles já acordaram já Porque é mentira Ô louco Tão rápido assim também Ih, já peguei Não Não é possível também que eles já acordaram tão rápido, né mano Não é possível Tá, o que será que vai ter aqui Ah, vai ter a rodela Eu acho que é a rodela que vai tá aqui, né É a rodela Tá Deixa eu fazer o negócio Não, não, não Cai não Cai não Fazer o negócio E agora eu não sei se eles estão Vai, anda Como que é difícil fazer o bug com eles aqui, mano Tô ficando com medo, velho Que não é que é difícil É que dá medo Caramba, não dá mais Ah, não dá mais Ih Ferrou Ih, não dá mais Ferrou Olha a outra caixa Tem outra caixa ali Meu Deus, tem outra caixa Ok Ok, tem outra caixa Eu não tinha visto aquela caixa ali Meu Deus, quem me viu Meu Deus, quem me viu Foi a Granny Torçam pra que seja o grande, pá Foi a Granny Foi a Granny Foi a Granny Tá, vai tomar aí mesmo Não vai passar, não Beleza Caramba, o Dennis resolveu o bug Cadê o véio Que que é isso Ô véio Nossa, mano Tá Véio tá dormindo Vai roncar na puta que pariu Véio chato Eu mereço isso, né mano Eu mereço Eu mereço mesmo, né Que veinho Chato Velho Vai ter a chave do cofre Cês querem apostar quantos Que é a chave do cofre Ó Dez conto, hein Dez conto, hein E A moeda Errei, perdi Perdi dez conto Já, hein Gente Tá, ok Vamos deixar essa moeda aqui Lá embaixo Vamos usar ela, né Vou deixar Então, peraí Então, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí Aí, deixa aqui Voltar e pegar Minha arma, né Perdi dez conto Perdi dez conto, hein Perdem dez conto Tá O que que falta Pra gente pegar Eu também não sei Vamos tentar pegar Os vasos agora, né A partir de agora Tentar pegar os vasos E Ok Deixar isso aqui E já pegar a moeda Pegar a moeda A gente poderia levar Dois itens Três itens na mão Igual tetuins, né, mano Poderia, né, mano Isso aqui é uma roubalheira, velho Poderíamos Pegar O Uns três itens na mão, né, mano Tá, é aqui que eu uso, né Ticket Pra que ticket Ok E agora Tem que apertar o botão Que isso Trying ticket Pra que isso Não sei A parte mais difícil Parte mais difícil Parte mais difícil Ai, saí Beleza Pra que trem ticket, velho A gente precisa De um ticket também Pra sair do trem Pra sair com o trem, mano Que loucura Será que a Granny já Já Que vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Tchau e benção Vovó Agora falta o vovô Porque a gente nunca consegue achar ele Caramba Cadê o vovô Caramba, velho Cadê o velho Cadê o velho, mano Eu nunca sei Onde que ele tá Aqui tá perto Opa Mano, agora eu pensei Que, sério Não Agora foi foda, velho A gente teria que subir Pra cá Mas eu não vou subir Aqui agora, não Vamos descer Porque eu não tinha visto Interessante Eu não tinha visto Essa caixa aqui, não Cara O pé de cabra Onde que vai tá o pé de cabra Eu também não sei Não faço ideia Será que a Granny já Opa, tem coisa ali Não, não tem não A Granny já acordou, velho Eu não sei Acho que já Eu acho que a Véia já acordou, né Tá, a gente precisa Pegar o que agora Que eu não lembro A gente precisa pegar O estilingue Que eu não lembro Onde que eu deixei Pra derrubar os vasos E a gente precisa Da padlock key também Que eu não sei Onde que tá também Acho que é só isso Que a gente precisa Ai, eu preciso dar Um tiro lá embaixo também Bem pensado também Eu não sei onde que tem Mais balas Ah, mano Falar sério pra vocês Ah, tem uma bala aqui ainda Dá pra dar um tiro lá Se não for isso A gente vai tá gastando Balas à toa Pedra, bala Tudo à toa Então tem que ser Um desses coisas Ou Ou é com alguma coisa Que a gente tem que fazer Que eu não sei o que que é A padlock key A slendrina Pode dar pra gente Verdade Bem pensada A slendrina Pode dar a padlock key Pra gente Já queria que tu vim Me ver, mano A padlock key A slendrina Pode dar pra gente Boa Que? Boa Vamos lá atirar no negócio Mano Por favor Seja isso, velho Se não for Eu não sei, mano Se não for Eu não sei, velho Se não for Pode ser Com as pedras Mas Como que será o sentido De não ser Com a espingarda E ser com a pedra Vai entender, né É com um É com o outro Com um dos dois E a gente não sabe Onde está o Ted Ainda Tá, vamos lá Vamos ver E ainda a gente Também não tem A alavanca, né Bem pensado Também Tá, torçam Pra que sejam Dessas duas coisas Não é Não é, cara Não é Atira Ok Então Olha Opa O que que é Safe key Ok O pé De cabrita Ok Meus amigos O que que é Ok Meus amigos Safe key Ok 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 Já sei o que eu vou fazer Já que acabou as balas Eu não vou ficar usando isso, né E os dois ainda não acordou Já que Eu já sei o que eu vou fazer Vou desmaiar os véio Desmaiar os véio Mano Mano Tem tudo pra dar certo Isso aqui Já devia ter subido Com o Ted Mas eu sou lerdo Velho Ô Rian Para de ser lerdo Mano Já devia ter subido Com o Ted Mano Tá O que que eu vou tentar fazer Eu vou tentar Subir com o Ted E o pé de cabra Lá pra cima Também com a chave Do cofre, né E ver o que que a gente vê, mano Porque Eu não vou ficar vindo aqui Toda hora buscando uns itens Não Eu vou subir com todos Os itens Beleza, Granny Vem, 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 vem Que vem Beleza Falta o Grandpa E falta só o véio Deixar o pé de cabra lá no elevador Pé de cabra Deixar ele lá no elevador Vou ter que fazer isso, cara Vou ter que deixar o pé de cabra aqui no elevador Boa, 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 boa Ô, já deveria Caramba, eu sou muito lerdo Deixa isso aqui, aqui Só faz descer Beleza Só faz aquilo ali descer Beleza Caramba Meu Deus, tá bem pra fora Não grita, não grita, não grita, não grita Ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Meu Deus, agora que eu... Nossa, Ria, mas... Cara, usa o crânio, velho. Cara, usa o crânio. Pra isso que serve o... Nossa, mano. Pra isso que serve o ticket, velho. Pra ele abrir a porta, mano. Ah, 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 ah. Agora chama a Gwen. Vem, 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 vem. Nossa senhora. Agora eu fiquei com um pouquinho de medo. Isso aqui aqui. Subi com o Teddy. Já subi com o Teddy já. Tem que pegar muita coisa. Deixar o Teddy já aqui dentro. O pé de cabra a gente pega por último. Vamos pegar... A chave do cofre. E só, né? Acho que é só. Pegar a chave do cofre. Vou por fora. Ah, uma boa e eu ir por fora. Uma boa e eu ir por fora. Uma boa e eu ir por fora. A chave do cofre. Pega. Beleza. Eu não sei se eles já acordaram. Acho que não. Meu Deus, beleza. Dois minutos e meio, mano. Não é possível. Não é possível. Vou por fora agora. Pegar mais pedra agora. Tá, agora pelo menos a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né, mano? Pegar a pedra aqui. Pegar a pedra. Beleza. A gente precisa descer com a chave do trem também, né? Todas as... Nossa, mano. Mas tá lá embaixo. Ih, ferrou. Ferrou. Por que que eu não deixei ela aqui em cima já? Nossa, mano. Mas... Nossa, pera. Tá. Tá lá embaixo. Eu vou ou não vou, velho? Eu vou ou não vou? Eis a questão. Não sei. E agora? Hum? E agora? Se a Granny acordou, o Grandpa já tá na casa. Então eu tenho que tomar cuidado. O Grandpa, o ruim do Grandpa, gente, não é que é ruim. É que, cara... Ele é moco. Ele não escuta. Não tem como você atrair ele pros lugares que você quer. Entende? É muito ruim isso. Vamos ver se a Granny acordou, o Grandpa já tá em pé também. Se o Grandpa... Se ela estiver em pé, o Grandpa já tá em pé também. Porque eu desmaiei primeiro o Grandpa, né? Já tá, já tá, já tá, já tá, já tá. Meu Deus. Grandpa... É o Grandpa... É o Grandpa... Ele tá aqui. Grandpa... É o Grandpa... Ele tá aqui. Não. Eu sabia que era ele. Devia ter ficado escondido. Agora já era. Morremos. Nossa senhora. Pera. A Granny subiu. E o Grandpa? E o Grandpa, mano? Sobe, Grandpa. Please! Sobe, Grandpa! Subiu. Tá subindo. Tá subindo. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Meu Deus. Vai chover canivete. Porra, porra, porra. Tá os dois lá arriba. Ok, mano. Sabe o que eu deveria ter... Ele nasce aqui embaixo. Sabe o que eu deveria ter feito? Meu Deus. Caramba, vem. Nossa, engoliu pedra agora. Tadinha, mano. Tadinha, velho. Engoliu pedra. Tadinha, meus ovo. Velha do capiroto. Cadê teu boy? Cadê teu boy agora? Cadê o boy dela? Cadê seu boy, Gwen? Ah, não sei. Eu vou subir. Já era. Ferrou. Vou subir, cara. Eu acho que ele não tá aqui. Eu acho. Ok. Pera. Vamos. Pé de cabra. Não, Tad. Opa, boa. Todos os itens. Todos os itens aqui já. Ok. Todos os itens. Nenhum, por favor. Nenhum. Caia ou... Nada. Só fica aqui, itens. Vai rir. Vai rindo mesmo. Alavanca lá de baixo. Nossa, eu joguei lá embaixo. Eu não sei nem se eu vou usar, mano. Que esculacho, velho. Eu nem sei se eu vou usar, velho. Caramba, velho. Que merda, viu? E o outro? O outro tá onde? Ah, velho. Eu sou... Burro mesmo, né? Ok. Só jogar aqui a... Só jogar isso aqui aqui. Também tem que pegar. Você vai me droppar, a Slendrina? Vamos ver que a Slendrina vai nos droppar. Boa, Pedlock Kay. Boa. Boa. E o que vai ter dentro? Vai ter o fuzil lá dentro. Pedlock Kay. Isso aqui também desce lá pra baixo. Isso aqui... Eu vou deixar onde? Que eu deixo isso aqui? Isso aqui eu vou deixar aqui embaixo. Certo? Isso aqui tem que ficar aqui embaixo. Porque a ch... Ok, a chave do cofre tá ali. Ok. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá, velho. Nossa, mano. Pera. É ele mesmo que eu preciso. Vem. Porra. Errei. Morri, 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 morri. Espera. Tá debaixo da mesa. Ok. Tamo safe. Meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu errei a pedra. Tá bom. Não vai dar pra gente... Não vai dar pra gente... A gente vai ter que descer junto com o... Com o negócio. Porque a gente vai precisar... Cara, a gente vai precisar de pedra. Eu preciso de pedra. Só isso. Pra derrubar os dois. Só preciso de pedra. Temos que tomar cuidado. Tentamente um cuidado. Tentamente. Tentamente between-homem. Tentamente um nervoso. Até a etapa. Tentamente um heladinho. Tá boj вотão. Tentamente um mesmoですね. Tentamente um emoji. Tentamente um movesende. Tentamente um aquele amor. Tentamente um abraçar tempo. E aí, tentamente de med Lead. Tento também um Cambridge. Tentamente um corpo. Tentamente tudo bem aqui. Tentamente um über os dois lados. Boa. Uma pedra. Ok, já achamos uma. Duas, na realidade. Você quer me ver? A Vé tá carente. Duas. É só essas duas que eu preciso mesmo pra localtear os dois. Se eu não tivesse errado aquela no Grandpa, né? Só preciso localtear os dois agora. Ok. Cadê a Véia? Só preciso dos dois aqui. Dos dois. Porque eu preciso desmaiar a Granny e... O Grandi, pá. Os dois. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Nossa, o jogo virou. O jogo virou. Meu Deus do céu, gente. Ok, ok, ok. Levar isso aqui já. Falar a verdade, eu vou deixar isso aqui bem aqui já. Porque eu já vou usar ele já. Já vou deixar isso aqui, ó. Aqui pra mim não precisar voltar aqui em cima. Ó, deixa isso aqui aqui. Ok. Ok, agora eu vou lá embaixo usar... O bagulho. Esse bagulhinho aqui, ó. Pra quê? Também não sei. Acho que é pra ligar a energia. Deve ser pra isso. Ou pra ligar o portão. Pra ligar o portão. Verdade. Pode ser pra ligar o portão. Beleza. Não grita. Eu acho que ele não vai gritar porque eu tô com o ticket. Liguei a energia. Beleza. Vão lá fora agora. Eles tão dormindo ainda. Eu acho. Eu acho que eles tão dormindo. Acho não, eu tenho certeza que eles tão dormindo, né? Nossa, eu fui lá embaixo e esqueci. De levar a chave do... Do trem. Só falta, gente. Eu pegar... E com os dois itens... Com os dois vasos lá pra... 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 Pra baixo. Também eu preciso ir com... A pedra aqui. Que já tá lá embaixo. Só com os dois itens. Ok. Vamos. Esperar. Aqui. Vem cá, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela não me viu. Vou pegar ela por costa. Peguei. Já era. O que a gente precisa fazer? Pé de cabra não. Aqui, ó. Ok. Pedlock. 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 E precisamos dos vasos. Ok. Já que... Já que... Beleza. Bora. Só subir, mano. Só subir. Subir de pé, mesmo. Subir de pé. Subir de... Subindo mesmo, né? Ah, é verdade. Caramba, é verdade. Chave do cofre. Os encontros da tempo. Nossa, mano. É verdade. Tinha esquecido dela. Ah. Se eu soubesse... Se eu soubesse que era isso, eu não tinha perdido meu tempo. Não. Se eu soubesse que era isso ali, eu não tinha perdido meu tempo, mano. Tá. Isso aqui eu vou deixar bem aqui. Não. Vou deixar aqui já, ó. Ok. 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 Beleza. Se eu quisesse fugir pela porta principal, eu já poderia também, né? Aí... Não, peraí, peraí, peraí. Mas eu que não quero. Eu já tenho todos os itens pra fugir pela porta principal. Se eu quisesse. A Gwen tá vindo aqui. A Gwen tá vindo aqui. Certeza que é ela. Certeza que é ela. Tá, eu não sei o que a gente precisa fazer, velho. Tá. Tá. Será que a gente precisa de mais alguma coisa? Precisa. Eu não sei. Eu não entrei. Opa. 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 Aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, velho. Vagabunda. Perdi uma pedra. Perdi uma pedra, mano. E agora? Perdi uma pedra agora. Caramba, mano. Pera. Gente, com os dois é muito difícil na casa. Pelo seguinte fato que você tem que matar os dois, mano. Que raiva. Se o Grampar subir também, é bem melhor. Eu vou ficar com pedra já no inventário também. Se eu não achar, é bem melhor que o Grampar já fique lá pra lá também, né? Gente, eu não sei o que eu tô procurando, tá? Eu não sei se precisa de mais coisas. Mas eu acho que a gente vai precisar de alguma coisa pra abrir aquela porta, né? Deve ser alguma coisa que a gente vai precisar pra abrir aquela porta lá, né? Porque até agora a gente não conseguiu abrir, não, mano. Até agorinha, nada. Precisamos abrir aquela porta lá de baixo. Eu pensei que ligando a energia a gente iria abrir, né? Mas a gente não conseguiu abrir. Ok, então só esperar agora. Esperar a Granny e o Grampar. Só usar o negócio lá também já era. O que tem lá... É, porque com certeza é alguma coisa que a gente vai precisar. Porque todas as coisas já tá pronta pra gente fugir. A gente já tem um fuzil, já tem quase tudo pra gente fugir. Então precisa de mais alguma coisa. Precisa de mais alguma coisa. Que deve ser alguma coisa pra gente conseguir... É... Abrir aquela porta grandona, né, mano? Que tem lá embaixo. Com certeza é isso. Eu só não sei o que que é. Deve ser um fuzil, alguma alavanca... Pra gente conseguir... Pra gente conseguir, né, mano? Os dois... Só a Gwen. Agora falta o Moco. Onde que o Moco... Achei. Caramba. Nossa, é verdade. Eu vou deixar a chave do Trank já também. Já deixei a chave do Trank. Ali? Tranky, né? Vou deixar a chave do Trank já. Com certeza já é pra gente fugir já. Já vai dar pra gente fugir já. Dois minutos e meio é muito bom, mano. Dois minutos e meio é muito bom. Me gusto. Tá. Só agora ir. Só agora ir sem medo. Agora realmente eu vou sem medo. Que é só a gente ir... Fazer isso aqui. Pegar o que tem lá dentro. E... Vral. Que que é? I not drop. É, tá. Errou. Eu lembro quando lançou o Granny 3. Isso aqui parecia um carvão aquilo ali, né? Tá, ainda tem tempo. Dá pra gente fazer muita coisa ainda. Porque os dois ainda estão roncando. Não vou perder todo o meu tempo que resta. Esperando eles não. Sabe o que eu vou fazer agora? Também se a gente morrer também vai ser mais fácil. Sabe o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar já a chave. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a chave. E vou... Levá-la já lá no trem. Eu não sei o que que tem aqui embaixo. Já vou levar a chave lá no trem. O que que será que é? Não sei. Tomara que seja alguma coisa que a gente vai precisar lá embaixo. Porque se não for, já era. O que que é isso? Novo item. Acelerator. Acelerator. O que que é isso? Tá, onde que eu vou usar isso aqui? Eu também não sei. Aqui dentro, né? Ok. Aqui? Aonde que é? Aceler... Nossa, o aceler... Nossa, mano. GG. Só subir. GG. O acelerador é ali. Nossa senhora. Rapace. Eu preciso fechar as portas. Que porta? Essa? Tem mais? Não. Pra que fechar as portas? Não sei. Só vai. Caralho! Eu pensei, juro que eu pensei que ia ser alguma coisa pra gente abrir aquele portão ali Mas a gente arrombou, arrombou o portão da Gwen Meus amigos, que final Que final, meus amigos, que final Mas espera aí que agora a gente vai fazer outra coisa também Que eu já queria, não vou ficar gastando muito tempo Vamos ver se a gente consegue pegar este novo final Essa nova cena de morte Então bora lá ver, mano Eu vou deixar no hard, né, se quiser ir também, né Muito obrigado E vou tirar esse lendrina e só bora, mano Bora, só bora Caricando Um milhão de anos depois pra carregar Um milhão de anos depois pra carregar Caramba, velho Sério, o que a Gwen fez Com o cara que cavou aquele buraco ali, mano Não sabemos Ou também pode ter sido ela também Que deve ter comprado umas dinamites explodidas ali mesmo Não tem vizinho aqui, então ela pode fazer o que ela quiser, mano Ela pode fazer o que ela quiser, velho Não tem vizinho pra encher a paciência dela? Por isso que ela comprou um trem, velho Por isso que ela comprou um trem Porque ela gosta de fazer compra O carrinho dela tá quebrado Ela não tem outro meio de transporte Ela comprou um trem Logo, logo vocês vão ver A cara da Gwen em moedas Ela comprou num país somente dela Vocês vão ver Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vocês vão ver Vocês vão ver logo, logo Vocês vão ver Logo, logo a Gwen com uma Com uma moeda Com uma cara na moeda assim Vocês vão ver, mano Escuta o que eu tô falando pra vocês Escuta o que eu tô falando Quem avisa amigo é, hein A Gwen tá tão rica, mano Vocês vão ver daqui a pouco Vocês vão ver Bora Bora ver o que nos espera aqui agora Bora ver o que nos espera aqui agora Vamos ver se a gente consegue morrer Vamos morrer uma vez pro crocodilo Tenta correr dele Tenta correr Tenta correr Ou só correr dele Acho que não tem como correr dele não, né Cadê? Tá vindo desse lado Corre do cocotilo Cocotilo Morremos Do cocotilo Morremos É macho ou é fêmea? E agora? O corvo O corvo, cara Eu acho que é fêmea Porque ele tá lá no ninho, né E quem fica no ninho é a fêmea Eu acho que o corvo é fêmea Comentem aí Comentem aí O que vocês acham que o crocodilo é macho ou fêmea? Comentem aí Também, né, cara Eu esqueci de falar também Não é só A Gwen não só compra Materiais, né Pra Tipo Trem Essas coisas não Ela também compra Mascote, né Ela deu de presente Um Como que chama? Um Um polvo Pro Grand Pa E comprou Um 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 crocodilo Pra ela Ou pro Grand Pa O crocodilo eu não sei de quem que é Mas eu acho que é do Grand Pa, né E O corvo que é dela Então A Gwen Cara Cara Se você fosse neto Da Gwen Ela te compraria o melhor, cara O ruim é que você iria apanhar com bastão Então Não seria muito easy A gente ser neto dela, não, né Preferimos Ser do jeito que preferimos, né Eu tô falando errado mesmo, tá Da próxima vez eu vou tentar fugir Da próxima vez eu vou tentar fugir Tentar fugir da Gwen É o novo final? Ainda tem mais uma noite Caralho Porra Temos mais uma noite ainda É não, não é possível É possível, não Não é possível, cara Tomara que a gente caia com o final Por favor Estamos oito minutos tentando correr Com esse final É claro, né, cara Que pra vocês eu vou Eu vou cortar, né Não vou deixar Eu tô fazendo todos esses finais Aqui, né, mano Ui, os dois Nossa Por que que não pegou na Gwen Rapaz Por que que não pegou na véia No final No final No final É com o trem É com o trem Ó, o Sari Red Ó, o Grampá Olha o que que o Grampá tava fazendo O Grampá tava dançando a Macarena Meus amigos Meu Deus Meu Deus do céu, mano Eu não acredito não Cês viram o novo final Moleque do céu, velho Que loucura, mano Que doideira Velho Não Sério Depois de Gwenny 3 Torçam pra que o Dennis Faça Ou uma outra atualização Pra Gwenny 3 Ou lance Gwenny 4 Mano Só torçam Que é lógico que vai ser em 2022 Porque a gente já tá no finalzinho de 2021 Mas tomara, mano Tomara, velho Porque os jogos do Dennis É os melhores Da Google Play Store Da Keplerians também Do cara lá de Ah, não sei Mas tipo Mano, é isso É só isso que eu tenho pra dizer, tá Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Pra gente chegar Rumo a 2K Aqui no canal Entra no Discord do canal Porque logo logo Eu vou tá tentando gravar Alguns jogos de terror online E eu vou chamar vocês Pra gravar comigo Então entra lá no Discord Tá É isso Eu vou ficando por aqui Falou E fui